Música Esperei por tanto tempo Esse tempo agora acabou Demorou mas fez sentido Fez sentido que chegou Eu pensei que não fosse nunca Mas agora já se foi Nunca mais parece triste Triste eu era, agora passou Porque eu estou com ela Sou dela, sem ela não sou Porque eu preciso dela Só dela, com ela eu vou Sempre olhei a mim nos outros Estava em toda multidão Sendo muito e tendo pouco Dando muita explicação Quero olhar pra esse mundo Ter um mundo em seu olhar Quero ser, te quero muito Ficar junto e respirar Porque eu estou com ela Sou dela, sem ela não sou Porque eu preciso dela Só dela, com ela eu vou Estava tão longe Num outro lugar Trancado, distante Na esfera lunar Na superfície ou em um deserto No asfalto ou no avião Na prateleira de um depósito Na cordilheira de um vulcão Não vou te inundar Não vou te inundar Não vou te inundar Não vou te inundar Alegria é um presépio A tristeza é tentação Três marias de um mistério A surpresa em procissão Trocaria eternidade Pela noite que chegou Luz do dia, realidade De mãos dadas eu estou Porque eu estou com ela Sou dela, sem ela não sou Porque eu preciso dela Só dela, com ela eu vou Porque eu estou com ela Sou dela, sem ela não sou Porque eu preciso dela Só dela, com ela eu vou